Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou professor de pintura Maneco Araújo, artista plástico também aqui de Belo Horizonte. E eu sou um dos criadores do curso online Os Segredos da Pintura com Maneco Araújo. Nós temos um método totalmente diferente, totalmente inovador, onde eu ensino a trabalhar com tinta óleo, tinta acrílica, a técnica mista. Ensino vários temas em um curso só. E eu tenho certeza que se você aprender uma dessas técnicas, você já vai estar aprendendo muito. E isso fará uma diferença enorme no seu trabalho. Maneco Araújo E também incentivar as pessoas a pintarem o fundo do mar, né? Porque raramente a gente vê quadros de fundo do mar. E é muito bonito. É muito gostoso. É a mesma coisa que você ver um aquário. Você tem um aquário na sua casa. Só que a maior vantagem é que você não tem que trocar a água. E também não gastar dinheiro com comida. E outra coisa, o peixe também não morre. Eu vou criar uma luminosidade e uma poeira. Uma poeira aqui. Era uma dúvida que eu estava se eu realmente crio essa sensação de uma poeira mais alaranjada. Eu não sei se vocês já viram quando um peixe bate o peito assim, corre aquela areia, a areia sobe. Então eu estava querendo fazer alguma coisa nesse sentido. E usaria aí o laranja fluorescente com um pouco de branco. Ou talvez o steel. O steel é uma cor da Corfix 94. Então, outra coisa que eu vou fazer hoje. Vocês estão percebendo aqui, essas texturas aqui? Eu ainda sinto que está um pouco liso essa parte aqui. Então eu vou criar uma sensação de textura aqui. E essa pedra, ela não está feita. Essas duas aqui. Essa aqui já está praticamente. Olha os rachados dela, os detalhes. Então é isso que eu vou começar a fazer. O que eu ensino são efeitos. E geralmente efeitos de finalizações dos trabalhos. Efeito de luz e sombras. Essa aqui eu criei uma sensação aqui de volume. Mas eu vou refazer aqui. E criar mais sensação para dar o efeito de textura. Eu vou pegar um pouco de laranja fluorescente com branco. E marrom de garança. É essa cor que eu fiz aqui. Peguei um pouco de laranja. O marrom de garança está aqui. Um pouquinho de branco. E estou fazendo essa cor aqui. Eu não vou poder fazer isso toda hora porque não dá. Senão vai sair do esquadro. Vai ficar embaçado. Essa parte aqui. Eu vou criar uma sensação de textura. E eu posso colocar um pouco de gel. Bem suave. Então eu crio uma textura. Na sombra. É pouca coisa. E agora eu vou pegar o laranja com branco. Laranja fluorescente com branco. E vou criar uma luminosidade mais intensa aqui. Olha que interessante. Eu estou brincando muito com a luz. Uma das coisas que eu mais gosto na pintura. É brincar com a luz. Fazer pontos de luz no quadro. Esfregando o pincel. Vocês viram aí um raio de luz pegando aqui. E esse raio. Ele está pegando no chão. Esse raio de luz veio. E vai pegar no chão. Então eu coloco marrom de garança com branco. E um pouco de laranja fluorescente. O raio de luz veio aqui. E aí eu posso iluminar. O pincel está mais seco. A tinta seca. Aqui. Vou colocar um pouco aqui. Esfregando o pincel. Estou usando a técnica do esfumo. Porque quando eu uso essa técnica. Automaticamente ela se funde. Né? Se funde aqui com o meu fundo. Então a gente tem que aprender. Quando usar a tinta mais diluída. Quando usar a tinta mais seca. Só esfregando o pincel. Olha o peixinho que bonitinho. Eu vou criando. Tudo da cabeça. Isso que é interessante. É tudo criado. Se não ficar bom. Eu tiro. Laranja fluorescente com branco. Coloca a tinta mais em excesso. Olha. Eu estou falando que tem um raio de luz entrando aqui. Não é? Peguei o branco. Coloquei aqui com um pouquinho de laranja. Limpei o pincel. Olha só. E vou forçar mais. Olha que legal. E aqui eu faço um esfumo. Eu crio um esfumo aqui. Tá bom? Olha que interessante. Laranja com um pouco de branco. Posso dar umas repicadas. Olha. Com laranja ainda. Um pouco de branco. São alguns macetes, gente. Muito importantes. Esse aqui realmente é um pulo do gato. Tá? A tinta agora é mais em excesso. E eu só repico em cima daquilo que eu fiz primeiro. Acho que ele foi um pulo do gato. Tinta agora é um pulo do gato. Obrigado.